Bom galera, vamos começar o vídeo com algumas informações muito importantes Tive no CT Moacir Barbosa ontem, quarta-feira E bati um papo rápido com o Ulisses O Ulisses estava chegando pra poder ir pro treinamento E aquela resenha, curta aí Ulisses, como é que você tá irmão? Volta quando? E aí o Ulisses acabou soltando Ele disse que em duas semanas Ele vai estar já no campo fazendo trabalho de força junto com os jogadores normalmente Ele vem treinando na academia e em separado junto com o Sarrafiore E mais duas semanas nesse trabalho junto com o grupo, com bola e etc Ele já poderia estar apto a ser relacionado pros jogos Caso o novo técnico do Vasco, Maurício Souza, assim queira Ou seja, a expectativa é de que em um mês o Ulisses esteja apto a jogar E os companheiros do esporte no mundo foram correr atrás Confirmaram essa informação que eu tive, ele bateu no papo com o Ulisses E disseram o seguinte, Martins Sarrafiore também tem a expectativa de voltar Junto com o Ulisses agora no mês de julho Um parêntese aqui já importante a respeito do Sarrafiore O Sarrafiore, vocês lembram quando ele vem do Inter? É um jogador mais franzino E o Sarrafiore, eu trombei com ele duas vezes no CT E não o reconheci Primeiro que o Sarrafiore agora tava despojando um moicano muito invocado E o Sarrafiore ganhou muita massa muscular O Sarrafiore tá muito forte Principalmente na parte de perna, perna, panturrilha Ele ganhou muita massa magra Ele era um jogador mais fino e ganhou bioporte físico Então esperem um Sarrafiore mais forte no retorno dele aí Lembrando que o jogador tem contrato com o Vasco até o final da temporada Ele teve aquela lesão no joelho grave Já tá aí um bom tempo afastado dos gramados E por isso o contrato dele foi renovado até o final da temporada O Sarrafiore, caso queira ficar no Vasco Vai ter que correr atrás do tempo perdido aí Porque nessa mudança da 777 Não sei se terá espaço para o jogador no Vasco da Gama Beleza? E pra fechar o vídeo aqui eu vou trazer algo muito bacana aí Deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal O site de apostas esportivas, o 1xbet Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos pra você Que tá inscrito aqui no canal Cortes e Notícias do Vasco Que são o seguinte O primeiro, todo o valor que você depositar lá Usando o link que tá aqui no primeiro comentário fixado E o código promocional Cortes Vasco Eles vão dobrar o valor dessa grana Ou seja, se você botar R$10, tu vai ganhar R$20 Se tu botar R$100, tu automaticamente ganha R$200 E o outro benefício, no final do mês Eles vão estar sorteando dois Pix pra todo mundo Que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 E outro de R$500 Então já corre lá, faz o seu cadastro Use o código promocional que tá no primeiro comentário fixado E faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 Pra fazer sua aposta no nosso Vasco Demorou? Tamo junto de vascaíno Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like Se você não tá inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho E compartilha com os amigos, com a galera vascaína E espalhada pelo Brasil inteiro Grande abraço, vamos pra cima Porque aqui é Vasco Valeu!